Alô, imperadores! Alô, coqueiro! Explode, mando seco! A verdade dói e me corrói pelo mundo inteiro E a imperadores de Mangue Seco na cidade de Congonhos o ano inteiro E a imperadores de Mangue Seco, a nossa cidade, nosso samba o ano inteiro Vila do Alto Cariri, minha cidade cantar Montará nossos lindos, vem cantando a cidade de Congonhos Hoje o nosso povo vem aí, mas hoje o nosso povo vem pra aqui E o nosso Cariri e a cidade, mas o nosso povo vem aí E hoje a Mangue Seco, a nossa cidade, a imperadores de nosso samba na avenida A nossa imperadores, o nosso povo vem cantar A Mangue Seco, a cidade vem cantar Do Tchacamã, a cidade vem aí O Agraxai agora vem aqui Vem a cidade, nosso povo vem cantar Nossos lindos, Cariri E hoje a cidade, a nossa terra Mãe, a cidade vem aí Os índios, Cariri e a de Congonhas O meu Agraxai, a cidade vem aí Nossos índios, Cariri Hoje a nossa história vem aí E o tempo em Congonhas Hoje o nosso povo vem aí Hoje o nosso povo vem aí Hoje agora vem cantando Hoje o imperador vem cantar Hoje o nosso povo vem aí Hoje o nosso povo vem aí Hoje o nosso índio, Cariri Minha cidade de Congonhas Hoje e agora é no campo Até que enfim Mãe de Seco vem cantar Nosso povo agora é de Congonhas Senhora e o povo cantar Até que enfim A imperadora se encanta Agora ele é salto Hoje o nosso povo vem aí A verdade dói E me corrói Pelo meu sonho do peito E a imperadora ismã de Seco E da cidade de Congonhas O ano inteiro E a imperadora ismã de Seco E a cidade o nosso samba O ano inteiro E lá do alto Cariri E da cidade dos profetas E o nosso povo A cidade na profeta E o nosso povo A cidade na avenida E o povo se encanta E o índio Cariri E o índio Cariri Vem cantar E hoje o nosso povo É sempre sentido A cidade na avenida E o nosso povo Hoje o nosso índio Tem aqui Mãs paraí Falando Congonhas Vem cantar Ou a Grécia E a cidade Vem cantar Falando Nossos índios E agora Cariri E o nosso povo A cidade Vem cantar Do Ticamã A cidade Vem aí Mas tem um índio Por aqui Do nosso povo Da cidade De Congonhas E o povo Se encanta Na avenida Aliança Alto Ticamã A cidade Vem por aqui Passou Nossos índios De Congonhas O meu agrest E a cidade Vem aí Hoje o povo Vem adorar Hoje o nosso Cariri Vem A imperador É mais seco Hoje o nosso Vem cantar Do nosso povo De Congonhas Eita Hoje o mais Vem cantar Hoje o nosso povo De Congonhas O índio É branco Hoje o nosso Negros De Congonhas A nossa história A natureza Vem cantar E hoje E agora É sua terra Até que enfim Mãe de seco Vem cantar Hoje o nosso Povo Até que enfim Hoje o imperador Mãe de seco Na avenida É que o Congonhas Façando a tua terra Tchau 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 Tchau